Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, uma das séries que vocês mais gostam aqui no canal, dessa vez Samsung Galaxy S8 vs Oneplus 5T. Do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy S8, do lado direito nós temos o Oneplus 5T, S8 rodando 7.0, 5T rodando Android 7.1.1. Samsung Galaxy S8 possui uma tela de 5.8 polegadas, de resolução 2960x1044, tecnologia Super AMOLED, proteção Gorilla Glass 5 e um PPI de 568. Já o Oneplus 5T possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia AMOLED, proteção Gorilla Glass 5 e um PPI de 401. Processador do Galaxy S8 é o Exynos 9 Octa-8895, possui 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.7 GHz. GPU é a Amare G71 MP20. Já o Oneplus 5T possui Snapdragon 835, 8 núcleos, 4 de 2.45, 4 de 1.9 GHz. A GPU é a Adreno 540. As câmeras do S8 são fabricadas pela Sony, traseira de 13, frontal de 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Já o 5T usa todas suas câmeras fabricadas pela Sony também, traseira de 16 com C-Jard 20, frontal de 16. Vale lembrar que a traseira grava em 4K e somente ela possui o flash também. Samsung Galaxy S8 possui 4GB de RAM, do tipo DDR4, frequência de 1.866 MHz, memória interna 64GB, expansível até 256. Oneplus 5T, vale lembrar que eu estou usando a opção de 6GB de RAM com 64GB, mas na descrição vai ter todas as versões do Oneplus 5T. Se 6GB ou 64GB for pouco para você, tem mais opções na descrição, mas continuando, ele possui o tipo DDR4 com uma frequência de 1.866 MHz. Vale lembrar que ele não possui opção de expansão de cartão SD, você não consegue expandir a memória dele. Na parte de conectividade, o Galaxy S8 possui uma baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um cartão de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Oneplus 5 não tem esse problema porque ele não possui expansão SD. Tirando isso, eles são exatamente iguais, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5GHz, GPS, AGPS, GLONASS, B2 e Galileu, 4G que funciona no Brasil, em ambos os celulares, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, bússola, biométrico. Vale lembrar que o S8 possui o barômetro e o sensor de batimentos cardíacos, o Oneplus 5T não possui esses dois sensores. O S8 possui uma bateria de 3.000 mAh, fabricada pela Samsung, entrada de energia de 9V, 1.67A, possui o de charger e a bateria não é removível. Vale lembrar que ele tem a opção de carregamento wireless. Já o Oneplus 5T possui uma capacidade de 3.300 mAh, fabricada pela Oneplus, com uma entrada de energia de 5V, 4A, possui o quick charger e a bateria não é removível. O S8 possui botões virtuais, corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, prata, ouro, azul, cinza e vermelho, peso de 155g, possui a certificação IP68, que certifica que o celular é à prova d'água e poeira. Já o Oneplus 5T possui botões virtuais, corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível somente na cor preto e um peso de 162g. Chegamos então na parte de preço e custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu dividido pelo valor do aparelho. Começando pelo Samsung Galaxy S8, ele está saindo no valor de R$ 2.650, e a nota de custo-benefício ficou em R$ 65,71. Já o Oneplus 5T está saindo por R$ 1.800, e a nota de custo-benefício ficou em R$ 98,0. Vale lembrar que esses dois aparelhos foram recordistas no AnTuTu, só que tem um problema, eles são muito caros e por isso que a nota de custo-benefício acaba ficando tão baixa assim, porque leva o preço em consideração. Chegamos então na parte muito complicada que foi fazer este placar que você está vendo agora, mas calma, eu vou te explicar tópico a tópico. Começando pelo quesito tela, não preciso nem falar que a tela do S8 ganhou de lavada da tela do AnTuTu 5T, porque possui Super AMOLED e uma resolução bem maior do que a do AnTuTu 5T. Processador, você pode ter se assustado e pensado que eu errei quando você viu 20 núcleos na GPU do Galaxy S8, realmente é aquilo mesmo. Mas a questão é que com em comparação direta em testes também, ela se assemelha muito a Adreno 540 equipado em Snapdragon 835, tanto que na versão Plus do S8 usa-se o Snapdragon 835 e não esse Exynos. Mas para encurtar a história, esses processadores são muito parecidos e um usuário comum não sente a diferença. Tem uma diferença muito pequena, mas um usuário comum não sente. Então, deu empate. A câmera, são câmeras da mesma família, só que as câmeras que equipam o AnTuTu 5T são melhores do que equipam o S8 e vale lembrar também que o S8 não possui uma câmera secundária. O AnTuTu 5T possui uma secundária de 20 megapixels monocromática que abre um leque de opções para efeitos de foto. Então, a vitória ficou com o AnTuTu 5T. Memória RAM e memória interna, o AnTuTu 5T tem 6GB, enquanto o S8 possui 4GB, eu não levei em consideração o fato de ele não poder expandir a memória. Conectividade, como vocês viram, deu empate exatamente no mesmo celular. No quesito bateria, chegou-se a conclusão que o AnTuTu 5T ganhou por ter mais bateria e ter um Quick Charge mais eficiente também, mesmo com o S8 tendo o recurso de carregamento Wi-Fi, wireless, sem fio no caso, que o AnTuTu 5 não tem. Isso é sim um ponto positivo, só que não é tão prático ainda, convenhamos que isso não deveria ser motivo para você comprar um celular ainda. E no curso de benefícios, como vocês acabaram de ver, quem ganhou foi o AnTuTu 5T na sua versão mais barata, óbvio. Se você acha que essa versão não te atende, aqui na descrição vai ter todas as versões do AnTuTu 5T, são 4, só muda a RAM e a memória interna. Placar final, 1 ponto positivo para o S8, 4 pontos positivos para o AnTuTu 5T, mas isso quem decide é você. Qual dos dois você compraria? Galaxy S8 ou AnTuTu 5T? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição. Junto também dos links dos aparelhos, vai estar as ofertas para o pessoal do canal aqui, que a TomTop oferece. Tem vários produtos na descrição com descontos especiais para vocês e também no primeiro comentário do vídeo. Mas então foi isso, se você curtiu a comparação entre o Galaxy S8 e o AnTuTu 5T, deixe que ele like. Se é inscrito, se inscreve e vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre celulares. O link vai estar aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.